Olá crianças encantados e encantadas, estamos aqui novamente no canal Tânia Gória, aqui no nosso encontro semanal do Responde Bruxa. Você sabia que a Caça de Bruxa tem um Instagram? Isso mesmo, então a partir dessa semana você pode, além de deixar suas dúvidas nos comentários, você também pode entrar no Instagram da Caça de Bruxa, que você está vendo aqui qual é, e dessa maneira deixar suas perguntas lá. Suas perguntas não serão respondidas pelo direct do Instagram, serão respondidas pelo nosso pote mágico. Não Tânia, não quero deixar no Instagram, então esteja à vontade para continuar deixando aqui nos comentários. Já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreva no canal, dê like neste vídeo que eu já volto. Chá, chá! Agora que as perguntas já vieram para o nosso pote. Ó, o nosso pote está crescendo a cada semana. Olha, peguei uma pergunta grande. Vamos lá. Oi Tânia, tudo bem? Tudo joia, meu amor. Não deixou nomes. Gostaria de saber, fazer magia do tempo, ou seja, mudar o tempo no dia, trazendo sol ou chufa, é uma magia prejudicial? Esse modo de magia que mexe com o livre-arbítrio, gratitão, beijos. Nossa, que pergunta legal. Então, vamos lá. Toda vez que eu faço uma magia em que eu estou modificando a ação, seja do tempo, seja do meu caminho, eu estou mexendo com o livre-arbítrio, né? Se essa magia, ela não for constante, não tem um retorno, não tem uma coisa prejudicial, né? Para a tua vida. Mas se isso for uma atitude apenas ecoica, se isso for pensando apenas no seu bem, e esquecendo, por exemplo, de tudo que está ao seu redor, aí isso se torna prejudicial. Por exemplo, eu quero sair, eu não quero estracar o meu penteado. Então, eu faço uma magia para que pare a chuva. Só que quando eu falo para parar a chuva, eu posso estar fazendo com que as reservas de água, elas fiquem baixas. E isso faça com que a gente fique com falta de água. E dessa maneira, a energia supa o valor de investimento. Olha como que uma simples magia de parar a chuva pode ter aí uma consequência muito grande. Então, eu tenho que ter cuidado quando eu estou mexendo com o tempo, quando eu estou mexendo com uma força maior do que a minha. Para que eu quero fazer uma chuva? Ou para que eu quero parar uma chuva? Para que eu quero que abra sol? Para que eu quero que fique o tempo no prato? Para mostrar poder? Para enaltecer o meu eco? Então, isso é prejudicial. Porque sempre que eu faço uma magia apenas para me enaltecer, isso é prejudicial. A magia natural, ela avisa abrir os nossos caminhos. Ela avisa te mostrar um direcionamento. Então, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, você tem que checar em um determinado destino. Se você for sem mapa, sem guia, você pode checar nesse destino? Pode, lógico que pode checar. Mas, você vai levar muito tempo para checar nesse destino. Agora, e se você pegar, baixar no teu celular o Waze? Você baixou no teu celular o Waze, você pôs o interesse que você quer. O Waze, ele vai desfiar você dos faróis. Ele vai escolher o caminho mais limpo, o caminho mais fácil. E assim, você vai checar mais rápido ao seu destino. Assim é a magia. Se você está longe da magia, se você não pratica magia, você pode checar onde você quer. Mas, isso vai demorar muito, muito tempo. Você pode tropeçar muito. Você pode se enrolar no meio do caminho. Pecar a rua errada. Agora, se você tem um direcionamento mágico, se você consegue estudar, se você consegue se aprimorar, você vai checar no seu objetivo muito mais fácil. Bom, eu espero ter respondido a sua pergunta. Meu nome é Tânia Gore. Acompanhe o nosso Responde Brugge. E a gente se encontra semana que vem. Beijos encantados. Fui! Tânia Gore. E a gente se encontra o dia jovem. Tânia Gore. E a gente se encontra também. Tânia Shang. Obrigado.